Eu Sou Feliz Eu Sou Feliz Que Deus abençoe grandemente esse dia E que a mão potentosa esteja sobre as nossas vidas Você de perto e de longe Tenha um dia abençoado Em nome de Jesus Muito bem amados Quero pedir que vocês se inscrevam aqui no canal Se inscrevam e compartilhem Todas as suas redes sociais E dê seu joinha Para dizer que você gosta da oração da manhã Que é para o Youtube Recomendar para outras pessoas Aleluia Nós vamos falar na sequência que eu estava falando Até domingo Nós vamos estar falando sobre aquilo que impede As bênçãos Aquilo que impede você de ser Abençoado por Deus Hoje nós vamos falar sobre uma coisa Que aconteceu no deserto Quando Deus tirou o povo dele do Egito Para levar para a terra de Canaã Eles passaram pelo deserto para chegar lá E durante aquele percurso Houve muita reclamação Murmuração é reclamação Muita gente reclamando Estamos com saudade das cebolas Porque você não nos deixou no Egito Lá não tinha sepulcro não Para a gente morrer por lá mesmo E aquilo foi irritando o coração de Deus Deus não gostou nem pouco Daquele povo reclamando E achando ruim Xingando Moisés Aquilo mexeu com o coração de Deus E Deus ficou Muito irado Chegou uma hora que ele disse Moisés vou acabar com esse povo Vou levantar de você uma grande nação Então a murmuração É uma das coisas que tira a bênção Você reclamar Porque irmãos Vocês sabem que tem pessoas que reclamam de tudo Verdade Qualquer motivozinho Pronto Não pode acontecer nada Você acha que ser crente é uma pessoa que está Completamente isenta de qualquer dificuldade De qualquer problema Não é assim amor É desse jeito É Agora vamos falar um pouquinho aqui na palavra Nós vamos falar sobre isso Porque lá Quando o povo estava no deserto Deus se irritou tanto Que falou sobre isso E Deus Uma das coisas que Deus Reclama também E acha ruim E fala na palavra É quando a pessoa arrogante Fala de outras pessoas De fama outras pessoas Reclamando das pessoas Tem gente que arranja defeito Para todo mundo Olha aqui o Salmo 101 Versículo 5 Farei calar o que defama o próximo Aos ocultas Não vou tolerar o homem De olhos arrogantes E de coração orgulhoso Aleluia Ele diz que vai calar a boca Daquele Que defama os outros E que tem um coração arrogante Coração orgulhoso Pois é É uma das coisas Que nós fazemos Às vezes Às vezes até sem sentir Mas que desagrada O coração de Deus É falar mal das pessoas É verdade É falar mal Fazer comentário negativo Porque todo mundo Tem qualidades Boas e ruins Não há ninguém perfeito Perfeito só ele Jesus Cristo disse amor Que perfeito é só o Pai dele Só o Pai Só ele Levídico Capítulo 19 Versículo 16 Não espalhem calúnias No meio do seu povo Não se levante Contra a vida do seu próximo Eu sou o Senhor Aleluia Está vendo? É forte Ali no deserto Porque isso aconteceu no deserto Datã, Corã e Abirão Se levantaram contra Moisés E até mesmo Miriam e Arão Se levantaram contra Moisés Esses três clãs familiares Datã, Corã e Abirão Deus abriu a terra E sepultou eles no deserto Com toda a família Com tudo que eles possuíam E Miriam Porque era irmã de Moisés Era sacerdotisa Questionou A intimidade de Deus Com Moisés E Deus colocou Uma lepra nela E olha que Moisés Moisés ficou Clamando por ela Senão Deus teria castigado ela Com a própria morte Olha o que fala Tiago Irmão de Jesus No capítulo 3 Nos versículos 7 e 8 Toda espécie de animais Aves, répteis e criaturas do mar Tomam-se e tem sido domado Pela espécie humana A língua, porém Ninguém consegue domar É um mal incontrolável Cheio de veneno mortífero Você veja que a Bíblia diz Que a língua mal usada Ela é um veneno mortífero E é um veneno que mata o próprio dono Não é verdade? Por quê? Porque ele vai usar da língua De forma errada Para ser castigado por Deus Vai falar mal dos irmãos Vai plantar contenda E isso tudo vai trazer para eles O quê? O bloqueio das bênçãos O castigo de Deus Porque Deus não aprova isso E vocês vejam que Para falar sobre isso Deus usou mais Tiago Tiago que era irmão de Jesus E que falava de Jesus Lá no capítulo 7 Do Evangelho de João Você vê Tiago falando mal de Jesus Vai logo Praticamente expulsando ele de casa Vai logo para Jerusalém Vai lá se mostrar para as pessoas Revela-se logo a elas Ele foi uma das pessoas Que fez isso Mas Deus usou ele Para pregar contra isso Olha Tiago 4 capítulo 11 Irmãos não fale mal uns dos outros Quem fala contra o seu irmão Ou julga o seu irmão Fala contra a lei e a julga Quando você julgar a lei Não está cumprindo Mas está agindo como juiz Está vendo? Deus está dizendo isso Para você não falar mal dos irmãos E Tiago prossegue falando também Para não se queixar Queixar-se é o que irmãos? Quando eu me queixo eu reclamo Estou reclamando Olha aqui Tiago 5.9 Olha aí Irmãos não se queixem uns dos outros Para que não sejam julgados O juiz já está às portas O juiz já está às portas Ele está dizendo Deus está vindo para julgar vocês É verdade Então não tem para que Você está julgando ninguém Né? A palavra de Deus Fala muito sobre murmuração Não é só contra Deus É contra as pessoas Ah aquilo lá presta Fez isso Fez aquilo comigo Não sei o que Eita Deus Esse negócio é forte Essa palavra é forte Fala comigo Fala com você Fala com todos nós Porque às vezes Nós mesmo Nos momentos impensados Costumamos dizer as coisas Pelos cotovelos E não sabemos O que estamos plantando Para depois colhermos Não sabemos Que nesses momentos Deus está de olho Olhando para a gente Dizendo Você não podia falar isso não Na sua palavra Porque você também Tem problemas Tem defeitos E eu não perdoei você Então se eu perdoei você Perdoe a seu irmão também Aleluia Né? A palavra de Deus Até fala isso né? Que nós devemos perdoar Como Cristo nos perdoou a nós Eita Deus Olha aqui o Filipenses 2,14 Façam tudo Façam tudo sem queixas Nem discussões Eita glória Deus está falando com nós Façam tudo Sem queixas Nem discussões Aquela história Aquela história que você Às vezes vai fazer Alguma coisa para alguém E se queixa Ah já ajudei tanto Já fiz tanto Né? Ou você vai fazer Alguma coisa Oh rapaz Não me deixa quieto É só eu Só eu Esse só eu É só eu Todo mundo fala né? É só eu É só eu Parece que só tem eu Nessa casa Parece que só eu Tenho um braço Nessa casa Parece que só eu Tenho um perno Nessa casa Você vai lá e resolve Só eu tenho boca Nessa casa Isso é queixasse Né? Quando as pessoas Precisam da gente É importante a gente Ser útil Porque Deus Isso agrada O coração de Deus Olha o que O Espírito Santo Escreveu através de Pedro Em 1 Pedro Capítulo 2 Versículo 1 Portanto Livre-se de toda maldade De todo engano Hipocrisia Inveja E de toda espécie De maledicência A palavra está dizendo Livre-se né? É livrar Solte pra lá Deixe isso pra lá É verdade Livrar-se é Deixe isso pra lá Na epístola de Judas Esse Judas aqui Irmãos Não é o Judas Iscariotes Que traiu Jesus Não Esse Judas Era o irmão de Jesus Jesus Teve na Bíblia Tiago Irmão dele Que nós lemos Alguns versículos Aqui anterior Judas e outros mais Que seguiram ele Como está lá Em Atos dos Apóstolos No capítulo 1 Dizendo que Maria Mãe de Jesus E seus irmãos Estavam aguardando Em Jerusalém Serem revestidos Do Espírito Santo E esse Judas Era irmão de Jesus Era um nome muito comum Na época Como é hoje José, João, Antônio Então leia aí Então leia aí Epístola de Judas Que só tem um capítulo Capítulo 1 Versículo 16 Essas pessoas vivem Se queixando Descontentes com a sorte E seguem os seus próprios desejos Impuros São cheias de si E adulam uns outros Por interesse Eita Deus Deus está dizendo o que? Só vê seus interesses Se queixa de tudo Reclama de tudo Mas só olha seus interesses É verdade Não vê nada Que possa fazer Para o outro Quer fazer só para si Eita Deus Eita Jesus Olha aqui Uma das murmurações Que Deus mais Repudia no deserto Está em Êxodo 16.3 Leia aí Disseram Os realitas Quem dera A mão do Senhor Nos tivesse matado No Egito Lá nós sentávamos Ao redor Das panelas de carne E comíamos Pão à vontade Mas vocês Nos trouxeram A este deserto Para fazer morrer De fome Toda esta multidão Eita Deus Uma murmuração Sem saber Deus não gostou O que Deus estava preparando Você sabe o que é isso aqui? É aquele crente Que é crente Diz Quando eu não era crente Eu era mais feliz Meu Deus Se ele soubesse O que ele está dizendo Quando eu não era crente Eu não passava As dificuldades Que eu passo hoje Murmurando contra Deus Falando contra Deus Dizendo que era melhor Quando não tinha Deus Meu Jesus Isso é grave Isso é péssimo Para a vida do crente Esse desgosto Do coração de Deus Eles reclamavam Que êxodo 15, 24 Está dizendo E o povo começou A reclamar Moisés Dizendo que beberemos E Deus mandou água Com força Mandou com força Aleluia Eita Jesus Nós vamos orar agora Porque a murmuração Olha aqui Romanos 9, 20 Lê aqui amor Mas quem é você O homem Para questionar A Deus Acaso aquilo que é formado Pode dizer ao que formou Por que me fizeste assim Por que me fizeste assim Está vendo aí você dizer para Deus Por que o Senhor me fez assim Eu nasci com essa enfermidade Eu nasci com esse defeito Com essa deficiência Por que o Senhor Passar isso É Por que o Senhor me fez assim Casei Não sou feliz Não consigo ser feliz Eita Não faça não Não faça não Que isso é murmuração Isso afasta a bênção de Deus Da sua vida Não faça Repreende E se já fez Peça perdão Deus me perdoe Senhor tire isso de mim Os murmuradores E olha Tem gente murmuradora Meu Deus Tem muita gente que murmura Não sabe o mal Que está fazendo para si mesmo Muita gente murmurando Desgostando a Deus Sem motivo É Tem muita gente Estarmos de pé Já é um grande E grande agradecimento Muitos murmurando E outros no leito da morte Agradecendo a Deus E pedindo uma oportunidade Para ficar vivo Meu Deus Tem misericórdia Vamos orar A nossa oração É uma oração direcionada a Deus Dizendo Pai Sim, Senhor Perdoa os nossos pecados Perdoa Deus Perdoa Deus as nossas fraquezas Perdoa Deus as nossas iniquidades Tu és o Deus todo poderoso Que tudo pode Que tudo vê Por isso Pai querido Deus amado Nós queremos pedir Em nome de Jesus Cristo Em teu nome Que o Senhor Deus que o Senhor foi atrás dele Deus abençoa os ofertantes E Senhor Levanta-te Em nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus Amém 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 queridos amados Hoje dia 13 de janeiro Aleluia Tá certo Sim O ano tá passando ligeiro Mas quem manda é Deus Vai na velocidade É Já tá dia 13 Mas cumprindo-se a palavra Né Sexta 13 Pra quem é supersticioso Misericórdia Vai querer nem sair de casa Não passa debaixo da escada O crente não tem isso não O crente não tem isso não O crente não tem Você lembra pastor Não passa na escada Eu não lembro que a gente não era crente Ficava com medo de gato preto De passar debaixo da escada Levantar com o pé esquerdo Mas crente não tem esse negócio não O crente levanta de qualquer jeito Passa debaixo da escada Cruza a estrada com o gato preto Com tudo Eita Deus Não tem conversa É sim Crente é crente Inscreva-se no canal Compartilhe E o nosso coraçãozinho Cheio de amor Cheio de amor Assim amor Amor para a vida Pronto Lindo Deus abençoe Fica na paz De seu Jesus Beijo no coração Abraça cada um Inscreva-se no canal Ajude o canal a crescer E arranje mais inscritos Deus abençoe Fica na paz Daqui a pouco tem o pastor Gabriel Batley Bom dia Jesus E logo depois o culto no lar Em nome de Jesus Eu e a pastora Angela Em nome de Jesus Com a permissão dele Fica na paz Fica na paz